Cada ser humano é único e cada qual tem a sua beleza em particular, não é mesmo? E no vídeo de hoje você vai ver características físicas de pessoas que a tornaram a mais rara do mundo. Olá palhas, beleza? Eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Deixe o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante aí no engajamento. E se você gosta de temas e assuntos curiosos, então não perca tempo e se inscreva aí no nosso canal. Beleza? Nastya Kumarova. É, dá pra ver que essa moça tem um tom de pele bem diferente, não é? Nastya, ela é modelo e é da Rússia e ela sofre de albinismo. É um transtorno genético onde pessoas afetadas carecem de pigmentação na pele, cabelo e olhos. E isso a faz uma pessoa rara em seu país na Rússia. E ela tem uma bela carreira de modelo graças a sua condição física de ser rara. Niaquim Getuek. Um verdadeiro diamante negro. Ela é do sul do Sudão, mas atualmente ela mora nos Estados Unidos. E por conta da sua cor que ela ostenta, isso abriu portas e a fez modelo de sucesso para que ela pudesse arrasar nas passarelas. Niaquim é uma das modelos negras que mais fatura no mundo. E tem assim um patrimônio de mais de um milhão de dólares. Cassandra Naldi. Cassandra, ela é modelo e dançarina do Canadá. Ela nasceu com um aspecto raro, uma mancha em seu rosto. E essa mancha escura ainda cresce em pelos. Quando criança e adolescente, ela sofreu muito bullying. Então, ela cresceu com ódio e com uma vontade imensa de se livrar daquela mancha. E isso a incomodava muito. E o seu maior sonho era fazer uma cirurgia. E assim, o tempo passou. E essa mancha só ajudou a alavancar sua carreira. E hoje, ela aprendeu a conviver com a sua mancha. Laostergren. A modelo sueca não é de hoje que ela vem chamando muita atenção nas redes sociais. Laostergren, ela tem uma perna, digamos que, meio alongada. Também, claro, por essa característica física rara. Quando criança e adolescente, ela sofreu muito bullying. E hoje em dia, ela se tornou modelo. E já se acostumou com as suas pernas. Tá vendo? Essa foi outra que usou da sua característica física rara para alavancar a sua carreira e fazer sucesso como modelo. Dakota Cook. Ela é dos Estados Unidos. Dakota, ela é mais conhecida como a mulher barbuda. Ela sofre de uma condição rara chamada irsutismo, que causa desequilíbrio hormonal. E, por consequência, o crescimento dos seus pelos faciais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comente aí qual dessas características raras que você mais achou interessante ou que mais gostou. Também, claro, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho